A poder se enforça sem igual, só no sangue de Jesus Aleluia Bola, vamos pra finalizar Aleluia Tu, teu pecador, me queres livrar Seu sangue tem poder, sim, sim, tem poder Almejas tu, teu maligno escapar Aleluia Seu sangue tem este poder, mas a poder, a poder, sim Força sem igual, só no sangue de Jesus A poder, sim, prova o pecador, alma aceita o dom de Jesus Aleluia Queres com tua, mas a ti acabar Sim Paixão Jesus Aleluia Teu coração, queres purificar Aleluia 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 Prova o pecador Aleluia 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 Obrigado.